E aí 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 que sinistro velho ouvi aqui a noite mano O cara jogando nas suas costas aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o Diego E sejam bem-vindos a mais um vídeo Egonizado no vídeo de hoje Tamo indo ali num tubo sinistro Ô Samuel Você já entrou lá? Não Não entrei não mano Vamos entrar dentro Vamos entrar dentro daquele tubo lá mano Egonizada Pra você já não perder nenhum vídeo desse aqui no canal Vai se inscrevendo Deixa seu like Porque Vou até erguer o drone lá Tô levando o drone aqui E esse tubo ele fica debaixo da BR A BR passa bem do lado aqui ó Eu tô levando os guri pra ir lá Vamos lá É pertinho daqui ó Nós já tá chegando já Bora Bora Cê é louco Isso aqui a noite deve ser sinistra hein Ai caralho Meu Deus do céu Esse cigarro é bom mesmo na areão Aí gurizada BR já passa aqui ó E fica perto da onde nós joga arsoft aí ó E lembrando pra vocês aí Que tem um vídeo de arsoft aí Ó o kart tá aparecendo pra vocês Assiste lá mano Deixa o like Deixa o seu comentário lá Que em breve lá mano Eu vou trazer Autos vídeos Louco Mas vai comprar uma sniper mano Uma sniper Um guile aquele de Camuflagem Ô Samuel demora hein velho Samuel tá com medo da areão Vai cair mais um ali ó Tá pertinho gurizada É aqui embaixo já Vamos ver se dá pra entrar com a pop lá mano Que que cês me diz Tá lá pra trás hein Tá Tá perto Aí onde nós jogar soft Esse cara nem jogou hoje hein Vamos ver se dá pra entrar com a moto lá dentro Mas acho que não vai dar não hein Olha ele aqui ó Ih tá cheio de água mano É sim Aí gurizada aí o buracão aí Pô Samuel Soaram os bagulhos aí Samuel Caralho Olha que sinistro Velho Putz Ô vim aqui a noite hein mano Você é louco Hã? Caralho Será que eu atolo aqui nessa porra? Tola não Tá de boa Olha o maribondo ali ó Ô que bagulho sinistro aqui hein Lá pro outro lado Tá mais limpo Tá mais limpo né Vamos rodear a BR lá O que que cê tá vendo aí mano Ô malandro Tem umas abelhas aqui velho Não é Europa Normal É mas e aí E se tem uma Europa Como é que é o nome? Tem o que? Uma Europa Ai caralho Alô Ô dá pra ligar o som aqui dentro hein Samuel Caralho Vamos rodear lá mano Aí tem que ficar um cuidando da moto aqui Porque não dá pra ir de moto lá Demorou só pular por cima É vamos rodear lá Vai ter que ficar um aí Ô gurizada Nós vai Rodear por cima Pra nós entrar lá dentro lá E gurizada Se tiver muito like Eu vou entrar com a pop aí Daqui a pouco nós vai esvaziar esse túnel Ali dá pra tirar água ali gurizada Dá pra sair água dali Por causa que passaram a patrola ali ó Aí se tiver muito like no vídeo Eu vou vir e vou entrar com a pop aí mano Vamos rodear Vou erguer o drone aí também Pra vocês darem uma olhada De cima Bem da hora mano É que vocês Pelo vídeo vocês olhando Parece que é pequeno Mas não é não Achei que dá pra subir Ah porra Os guris é louco Olha o radar Olha lá a Europa Cheio de Europa Agora dá pra ver a Europa né Será que ele é aqui Agora nós perdeu Onde que ele é Ela foi a pé Vai ser aí né Olha ele aqui ó É aqui arvinho aí ó Gurizada Ah não pô Aqui tá seco Aí ó Maldura é pular nisso aqui E voltar mano Eu tô de boa hein pai Caramba Não eu vou descer por ali ó Duvido Cissão se descer Eu vou descer Eu duvido As motas As motas Caralho viado Olha lá o Cissão Pantaneiro Vai lá Diego Mostra É do mato Aê bicho do mato Jumamaguá Você foi criado com lobo Peludo ele é mesmo Ai que gritinho Tá impactada Então ele é É Bonitinho Cuidado com a cobra aí Cícero Cissão cobra aí pega na mão Pega na mão Caralho borracha Pegou 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 Ô louco Vai de boinha Vai de boinha Aí mano É muito massa Vai de boinha Vai lá Pelo fio Pelo fio Até mais Mané por aqui dá pra entrar com a moto hein Ah dá mas você vai com a moto pra cá Olha ali aqui sasso né Passou Olha ali os maribondos ali mano Lá Pera aí Pera aí que eu vou ir Pera aí Vai baixar Dá outra ali ó Ai caralho Que bagulho louco velho Que bagulho louco velho Dá pra ir de boa Deixa eu ligar no celular Deixa eu ligar no celular Vai pra cima moleque Pra quê Não tem a barra aqui Ai gurisão Tá com medo hein Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Olha ali no chão Não tem cobra nessa porra Agora não dá pra ir mais não Só régua Pô dá pra sair lá do outro lado Lá pô É Ah os caras é f*** E caiu meu boné Ah é nada Caiu o boné Putz velho Pô lá a gente tinha uma caixa de abelha lá mano E nós lá moscando ela lá Tá caralho Tá uma porra viado Vou voltar Pô com medo Os guris não veem não É cagão Samuel é cagão Gurizada Aí não pô Você tem que se molhar tudo Gurizada Samuel é cagão Não veem E o Adriano Gurizada Se tiver muito like Eu vou entrar com a pop aqui dentro Ela vai tirar a água lá agora Primeiro eu vou erguer o drone pra vocês Ô seus cagão do caralho Já foi? Cara é muito louco ali dentro Você tá é doido Mano do céu Caralho viado Olha o pantaneiro Olha o pantaneiro Gurizada Se tiver muito like nesse vídeo Eu vou voltar com a pop Vamos entrar aí dentro Será que entra com a pop aí Samuel? Entra Vamos esvaziar aquela água lá Beleza Demorou Gurizada eu vou deixar o Vou erguer o drone pra vocês no final do vídeo aí já Fazer um bagulho bem na hora Pra nós ver as imagens velho Acho que eu vou erguer ele aqui da BR Erguer o drone Demorou vai ficar top Bye Bye Tchau 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 Tchau